Você novato, sabe como configurar o GPS da Uber? Sim, é um vídeo rápido, vamos lá, direto na prática pra você. Pra você configurar o GPS da Uber, galera, basta você clicar aí na sua fotinha, que tá do lado esquerdo, tá? Vou afastar aqui pra colocar o vídeo pra vocês. Você vai descer lá na parte de Conta, Configurações de Conta, você vai em Navegação, e aí você vai configurar o GPS que você quer. A única coisa que eu falo aqui é se atente a qual GPS você vai usar. O que eu não aconselho você, em hipótese nenhuma, usar é o GPS da Uber, que ele dá muito erro. Te joga em rua sem saída e vai te colocar enrascada em algum momento do seu dia a dia. Se você quer saber a minha opinião, acho que o melhor no momento é o Waze. Quando você clicar no Waze, basta você clicar, salvar e sair. A partir desse momento o seu GPS está configurado, tá bom, galera? Importante falar que o Waze é importante no seu dia a dia, porque o Waze vai te falar sobre radares, sobre blitz, sobre problemas na via. Então eu particularmente gosto muito de usar o Waze. Tem uma galera que gosta do Maps também, mas eu tô falando de preferência pessoal. Eu acho que no início, por maior facilidade, o Waze pra você vai ser melhor. Bom, se você curtiu esse vídeo, que foi direto ao ponto, deixa o like, se inscreve no canal. Até os próximos, valeu.